Oi gente, bem-vindos ao novo vídeo do canal Joga Comigo. Da última vez eu mostrei pra vocês essa meleca aqui que é a Bloody Putty, que é imitando uma bolsa de sangue do tipo AB. E aí a gente ficou de cortar e eu vou cortar hoje pra ver como ela é por dentro. Olha só, ela é tipo um slime, uma gosma, bem pegajosa. Vem bem pouquinho nesse... Bom, ela não pula. Nesse pacotinho vem bem pouquinho, né? Talvez não seja pra cortar mesmo, talvez seja só pra brincar. Apesar de que a cor dela eu achei bem interessante, essa cor de sangue assim, vivo. Ainda ficou um pouquinho aqui preso, ó. Mas ela é bem mais molenga assim dentro do saquinho do que fora. Ela parece ser bem mais líquida, bem mais... estilo de geleca assim dentro do saquinho de sangue aqui do que fora. Fora ela é mais durinha. Talvez não fosse pra cortar. Digam qual a ideia de vocês nos comentários, se vocês acham que era pra cortar ou não. O que vocês acharam de ter cortado. Talvez seja mais pra brincar que era mesmo um saco de sangue ou alguma coisa assim. Ou pra brincar que é... tá no hospital, etc. Bom, escrevam pra mim nos comentários as ideias que vocês tiveram. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, seu curtir. E não se esqueçam de se inscrever no canal pra nunca perder um novo vídeo. E até o próximo vídeo então, gente. Tchau! Tchau! Tchau!